Passeja com todos vós Quero ser verdadeiro E no meu coração Tu és último e primeiro Eu quero estar em tua casa O teu poder quero sentir Não há lugar melhor no mundo Do que estar perto de ti Mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Ainda que seja a dor Que me una a ti Sempre hei de suplicar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Eu quero estar em tua casa O teu poder quero sentir Não há lugar melhor no mundo Não há lugar melhor no mundo Do que estar perto de ti 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 Amém 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 Obrigado.